Vamos falar de por que que eu disse que você pode jogar RPG com Snoop Dogg, e não é mentira. Não? Não é mentira. Você pode, inclusive, você... Alô, você é mulher da nossa audiência. Eu vou falar mulher porque a tendência, eu acho que 90% dos seguidores das Kardashians são mulheres, né? Você tem ali aquela meia dúzia de tarado sempre. Os dois do Ken West que seguiam. É, principalmente Kendall Jenner. É a Kendall, né? Que a gente vai falar, buba. Kendall. Muito, muito bonita, inclusive, né? E aí, a maioria dela... Ela é uma influencer do tipo, assim, ela é um... Acho que é uma das maiores. Uma das maiores e uma baita referência, né? De moda, de estética, de estilo, de lifestyle e tal, né? Eu acho que muita coisa do que a gente vê hoje, de como funciona essa indústria, assim, eu acho que começou na Kendall. Foi, foi, foi sim. Nossa, ela foi pioneira aí nas paradas. Eu acho que sim. A Kim botou elas no mapa, a Kendall levou o business pra outro nível, né? Tipo isso, né? Até onde eu entendo é mais ou menos isso. E aí, o que acontece? O Facebook, que tem evoluído bastante na questão de inteligência artificial... Meta. Tá com meta lá, né? O meta. O meta a gente chama de meta, mas o Twitter eu não vou chamar de X, não. O meta foi muito mais fácil de fazer esse rebrand do que o X, né, mano? O Facebook já tava meio morto também. É, né? É fácil, né? É fácil de você... Acho que o rebrand de fã é até bom, né? Pra eles, não é um blog de idiota. E, na real, o Facebook continua, né? Meta é meio que tudo, né? A empresa que cuida do Instagram, do Facebook. E os usuários do Facebook, eu não sei, né? Mas eu acredito que deve ter uma faixa etária ali, porque eu parei de usar o Facebook quando eu vi que tinha muito parente meu já indo. Igual a mesma vibe do Orkut. Eu suponho que sim, que o Instagram é mais jovem que o Facebook, né? É. Suponho que sim. Aí, se de repente... Talvez o Threads, ele tentou deixar um pouco nivelado ali, né? Mas não foi pra frente também. Não deu certo. Foi, não deu certo. Mas, então, o Facebook, inclusive, acabou de lançar um collab com a Ray-Ban, que é muito interessante. Eles vão lançar, nos Estados Unidos, um óculos, tipo como o Google Glass fez, mas o Google Glass também não emplacou. Mas o Google Glass era uma marca própria, né? O Facebook, o Meta, fez diferente. Fez um collab com a Ray-Ban. E vai lançar, se não me engano, vai sair por R$ 3,99. Não é um preço restritivo, é tipo o preço de smartphone. Um smart glass da Ray-Ban, que você vai poder, inclusive, depois mandar botar lente e tal. E que ele tem camerinha, que imagina, vai estar integrado com o seu Instagram. E você vai poder fazer live stream, por exemplo. Tipo, você tá fazendo uma live aqui no Insta. Você clica, peraí, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, blum, mostra o seu ponto de vista. E você vai também poder fazer perguntas pra ele, assim como você faz pra Siri ou pro Google Assistant, né? Você vai poder falar, tipo, Meta, olhando pras coisas. Sabe como o Google Lens identifica coisas? Você aponta pra uma planta e ele fala, esta é uma orquídea. Sim, sim. O óculos da Ray-Ban vai poder te dar essas respostas. Caralho. Você vai poder olhar pro monumento e falar, Meta, que monumento é esse? Ele vai falar, este é o Arco do Triunfo. Ele foi construído e tal, 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 tal. Mas aí você vai ter um foninho também pra ouvir? É, eu acho que ele fica como se fosse um minifone já aqui do ladinho, assim, né? Ele já meio que... Pô, maneiro, maneiro, maneiro. Eu não acho muito maneiro. Você não acha? Eu acho que nem vai vingar esse negócio. Então, mara que ele não vingue, né? Porque a questão da privacidade das pessoas fica um pouco estranha, né? As pessoas vão ficar te filmando em todo lugar sem você saber, tá ligado? É que eu não tava com a mente pervertida, né? Ah, mas tem que pensar no pior cenário sempre. Eu tava ali pensando, pô, na questão de você jogar uma parada. Às vezes você vê uma parada, assim, que você não identifica. Aí, tipo, pô, o que é isso ali? Aí já... É, mas eu acho que tem o lado bom e muitos lados ruins, né? A demonstração do vídeo, inclusive, mostra um cara aí, por exemplo, ele tá entrando num kart, eles pegaram um piloto da Fórmula 1, se não me engano, pra fazer esse merchan, não lembro qual. Acho que é o Leclerc, não sei. E aí, o cara tá assim, rapaziada, começando aqui a corrida, então, ele entra no kart, aí ele aperta aqui assim, de repente, ponto de vista do kart. Caralho. Aí ele dirigindo e fazendo live no Insta, tá ligado? Tem seu lado bom, tem seu lado bizarro. Isso aí é maneiro, mano. Mas aí o Facebook tá com essa parada de pesquisas em inteligência artificial, e agora eles acabaram de fechar um acordo bizarro, muito Black Mirror, onde eles contrataram uma série de celebridades, entre elas, Kendall Jenner, Snoop Dogg, o Mr. Beast do YouTube, jogadores da NBA como o Dwayne Wade, Chris Paul, o Tom Brady da NFL, ex-NFL, Paris Hilton, só que cada um deles não estão entrando na plataforma de inteligência artificial como eles mesmos. Eles estão cedendo as suas imagens para fazerem personagens dentro dessa plataforma. A Kendall vai ser a sua irmã. O Snoop Dogg pode ser o seu mestre de RPG. Caralho. A Paris Hilton é... Detetive. A sua detetive. Quer dizer, cada um vai ter uma categoria já específica ou você pode colocar? Sim, mas cada um vai ter o seu perfil no Instagram, e daí você manda a caixinha de pergunta e a inteligência artificial responde. Você pode mandar uma DM para quem... que não é a Kendall, tem até o nome dela, que é o nome próprio. É a Billie. Billie. É a Billie, só que é a cara da Kendall Jenner. Isso aqui. E você vai poder receber áudios da Kendall Jenner no papel de Billie. Bizarro. E respondendo. Kendall, eu estava pensando em ir com essa roupa na festa... Não, Billie. Billie, eu estava pensando em ir. Que look você acha mais legal? E a voz da Kendall Jenner vai te responder. Ô, coexão. Pô, legal essa bermuda. Eu acho que você poderia ir nessa e que com base no que ela vai responder, inteligência artificial, pesquisa de tendência... Pô, mas isso é meio triste, né, não? Cara, é muito triste por um aspecto, porque se existem pessoas que já são obcecadas por figuras públicas assim, imagina agora que você vai poder conversar com elas livremente, né? É, e a gente deu recentemente a notícia do cara que foi influenciado a matar a rainha lá. É claro que isso não vai acontecer no meta. Óbvio que não vai chegar nisso, mas eu falo de tipo, pô, como as pessoas estão suscetíveis a ficar acreditando que essas pessoas estão ali. Acreditando nelas e pior, né? É um papo meio tiozão, mas quanto mais interação artificial você tem, menos real você tem também, né? Ficar em casa conversando com o Tom Brady e não vão mais sair na rua, tá ligado? Mas bem, é. É a da Kendall. Olha aí, a Kendall Jenner, que no caso aí é Billie. Isso é uma inteligência artificial, tá? Não é a Kendall. Será, buba? Oi, galera, é o Billie. Eu só queria me apresentar. Eu estou aqui para conversar. Quando você quiser, mensage-me por qualquer advogado. Não, ainda não. Não, não é. E eu espero conversar com você em breve. Ó, oi pessoal, aqui é a Billie. Eu estou agora pronta para trocar uma ideia. E eu estou aqui para a gente se conversar já em breve, tal, tal, tal. Eu acho que isso é um vídeo promocional que a própria... Pode ser, pode ser. Que a própria Kendall Jenner gravou. Mas em formatos de texto e áudio vai chegar em inteligência artificial para você. E aí o que acontece? O arroba do Snoop Dogg é alguma coisa do tipo The Dungeon Master, que é tipo o mestre da masmorra, que é um termo que se usa para mestre de RPG, tá ligado? Dungeon Master. Então você vai poder jogar RPG. Caralho, imagina. E quem vai ser o seu mestre é o Snoop Dogg, filho. Tá? E aí você vai falar assim... Caralho, hein? Isso é legal. Isso é legal. Aí você vai pedir dica para o mestre. Mestre, o que eu faço para poder curar essa doença? Aí ele vai falar, usa essa erva. Mestre, o que eu faço para matar esse... O erva. Você vai falar, mestre, o que é o erva? Ele vai já ter as partidas de roleplay ali ou você vai ter que criar e vai passar? Não, ele é o mestre. Quem cria é o mestre. Entendeu? Mas eu achei que você poderia criar, encaminhar o texto para ele e você só jogar junto com a galera. Você não ser mais o mestre, sabe? Não sei. Eu não sei como vai funcionar. Mas na teoria, quem é responsável por isso é o mestre, né? Então você vai poder entrar lá no chat e falar, pô, tá podendo jogar? E o Snoop Dogg vai te responder. Pô, legal. Você quer jogar o quê? Vamos jogar esse cenário aqui? Legal, papapá. E ele vai mestrar RPG para você, mano. Pô, a gente está cada vez mais perto daquele filme Her lá, tá ligado? É, pois é, pois é. Agora, se eu disser que eu não vou mandar uma mensagem para o Dwayne Wade, eu estou mentindo. Porque ele é o meu número 2 no NBA até hoje, tá ligado? É que os caras não colocaram o Lebron, né? Ainda bem, senão eu ia virar um incel, tá ligado? Caralho, o cara ia ficar lá, só querendo jogar basquete com o Lebron. Ia fazer o Lebron jogar Vavá. Certeza. Mas com o Dwayne Wade eu vou trocar uma ideia, tá? O Dwayne Wade para mim é o number 2 na minha lista de favoritos. O que você ia mandar para ele? Vou mandar um salve, sei lá. Vou ver o que ele fala comigo, mano. Não é ele, né? Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Você vai pagar, isso aí provavelmente os caras vão cobrar, né? Não, 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 não. O foda é o quanto... O produto é você, filho. É a lógica de rede social. Não, é grátis. Como que é grátis isso? Adivinha, você é o produto, né? Os dados, tudo ali. O foda é que o quanto de grana que não tem o Zuckerberg, né? Ele comprou o direito de imagem da Kendall, que não é barato. Tom Brady. Tom Brady. Snoop Dogg. Da Paris Hilton. Snoop Dogg. E outros artistas, né? Que são mais de 20, se não me engano, né? Tá rolando uma. O do Snoop Dogg, inclusive, que é muito... Mano, Snoop Dogg, ele acabou de gravar um feat com um cara. Não lembro de quem é o som. E aí, tem uma frase que ele fala na música. É chula, tá? Aviso de mais 18. Ele fala assim... A mina falou que ela era a minha maior fã, então eu botei meu pau na maior mão dela. E aí, a galera tá falando... Como assim? A mina tem uma mão de cada tamanho, Snoop Dogg? Como assim? Aí, uns memes, assim, dos caras... Peraí, ela tem uma mão pequena e uma grande? Que rima é essa, mano? Caralho, aí ele deu uma viajada, hein, mano? Nessa rima aí, mano. Mas, como é estranho, no RPG, ele não vai meter dessas, tá? Fica tranquilo. Caralho, cara. Se bem que no RPG, no D&D, pode ter uma figura que tem uma mãozona e uma mãozinha, tá ligado? Uma é pra arremessar, é outra é pra atirar com flecha, sei lá, entendeu? O bagulho é louco, mano. As inteligências artificiais estão cada vez mais bizarras, mano. É, eu tô achando um pouco estranho, mas vou testar. E se um dia tiver uma sua? Inteligência artificial sua ali, ó. É, se me pagar bem, filho. O preço, né? Dinheiro na mão, calça no chão. Tá bom? O que que seria a tua inteligência artificial, Cauê, se ela tivesse um perfil? Seria pra encorajar as pessoas a seguirem seus projetos. Ia ser inspirador. Tipo, porque eu não faço isso comigo mesmo, tá ligado? Então eu ia usar essa inteligência artificial de mim mesmo pra me ajudar, entendeu? Falar, Cauêzão, aí vamos supor, ia ter outro nome. Ia ser Jorge. Jorge! Olha essa música que eu fiz e eu ia sempre hypar. Mano, muito foda. Ó, já usa esse áudio aqui pra calibrar ela, hein, quem estiver fazendo projeto aí. Caralho, ficou brabo esse som, hein, mano? Meu Deus, muito foda. Lança, lança, vai ser estouro, cê é louco? Aí, ó, agora vai ter os beatmakers aí do Desce a Letra Show, os MCs. Cortem esse áudio e utilizem aí, ó, em algum pedaço aí da música de vocês. E aí me manda pra ver se eu me inspiro a me inspirar. E aí E aí E aí Obrigado.